Agora um flagrante de acidente no balanço geral, presta atenção aqui ó, um circuito de segurança, cadê a imagem meu diretor? Aí ó, um circuito de segurança registrou um momento exato em que uma caminhonete desgovernada atingiu uma fachada de uma clínica de fisioterapia, Cruz Credo, olha lá gente. Gente, impressionante né, você tá quieto no lugar, aí vem do nada lá ó, ó, olha, olha, ué, tá voltando, antigamente falavam que tá voltando de fácil, tá voltando de ré né? Perdeu, é como se estivesse subindo um morro e perdeu o controle, é isso aqui? Meu Deus do céu, olha lá, parece, parece que é tipo um morro, quem vai contar pra gente sobre esse caso é a Alessandra Garcia que tá de volta aqui, vai contar essa história pra gente lá em Caratinga, ué Alessandra que perigo hein? É Nico, esse motoqueiro aliás, esse motociclista né, que a gente vê aí nas imagens, ele levou um susto bem grande aí, quando esse veículo tipo caminhonete né, um caminhão de porte bem pequenininho aí, desceu por essa rua, a rua Manuel Gonçalves de Castro no bairro Esplanada em Caratinga. As imagens mostram aí com muita clareza como que foi essa colisão né, como que esse caminhão aliás, esse veículo né, atingiu a fachada dessa clínica de fisioterapia. O motorista disse pra polícia que foi um problema no freio, que teve, que fez com que ele perdesse aí o controle do veículo e então se chocasse contra essa clínica de fisioterapia. Note bem aí que o local tem pouco movimento né, é tudo muito tranquilo, até que de repente o veículo desce de ré e acerta aí a fachada da clínica. O motociclista, como eu disse, que apareceu aí nas imagens, passou um susto danado né, ele subia aí a rua, por pouco ele não foi atingido e assim, que percebeu ali a situação, ele desviou, tinha também carros parados aí também, bem próximo ao local, por sorte, nada né, nenhum outro veículo foi atingido e também ninguém se feriu nesse incidente, Nico. É com você. É, Alessandra, e o curioso da imagem, é depois que passa a gente fica aqui né, que nem aqueles peritos de imagem, tentando avaliar, o curioso é que vem uma motocicleta de porte menor ali, olha, 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 e eu vou falar um negócio pra você aqui Alessandra, considerando a falha hidráulica ou barra, falha mecânica, alegada aí pelo condutor, eu quero dizer que ele foi de uma maestria tremenda ali tá, porque ele conseguiu encaixar o carro numa estrutura e ele, se ele segue ali em linha reta, esse motociclista, sinceramente ele não estaria aí pra contar sobre o caso não. Então, depois de tudo resolvido, foi só prejuízo material, de tudo ficar reparado, indenizado, tudo certinho, ninguém machucou, depois de tudo isso, cabe aí os parabéns a ele, que foi sangue frio, né, pra encaixar a caminhonete. Parece até que tem uma carga nela ali, não tem, diretor, uma carga? Isso costuma acontecer na hora desse aclive, o código fala aclive acentuado, nesses pontos de subida, costuma acontecer da troca de marcha não acertar bem, meu amigo, aí o veículo que tá com peso, você não consegue segurar o freio mesmo, é, parece material de construção lá, né, diretor? Diretor voltou, o diretor conversa comigo, esse é bom, esse fala tudo, obrigado, viu, diretor, ah, Bebeano, vai com Deus, ô, Alessandra, obrigado, viu, Alessandra, sua participação aqui, depois você volta comigo aqui no BG.